Aliás, vocês estão polêmicos, né, essa semana? A gente tava falando aqui um pouco antes de começar. Por causa do Vitão. Esse negócio de Vitão aí. É, pois é. O pessoal tá aqui, tá? Eu não sabia que ainda perdurava isso, assim. Tipo, todo mundo vai lembrar dele como o cara que, né, talvez tenha rolado coisa ali. Não sei. Rolou uma polêmica com o nome dele e o resto das pessoas lá. Mas é uma encheção de saca. O resto das pessoas lá. Tipo, todos, né? É. Mas, pô, o cara não fez nada de errado ali, né? Até naquela história, né? Tipo, ele pode ter sido... Eu não sei o que rolou. É, eu também ninguém sabe. Eu não sei. Tipo, mas o que... Opa, show. Eu não vou comer. Se quiser comer, pode comer. Na cara dele. É, né? É... O pessoal tão sorridente, né? É. Eu sou um chapado aqui. Nunca vi. Puta, agora o que eu tava falando? Esqueci. Você tava falando... Duvitão. Duvitão. Ah, sim, pô. Por mais que, como amigo, eu não gostaria de ter um amigo que, porra, desse cima da minha namorada e qualquer coisa assim, não sei se foi isso que ele fez, mas é a crítica que pára sobre a cabeça dele, mesmo que isso tivesse... Não é o motivo pra ele estar expurgado da vida social ou pra ser uma pessoa não grata em todo lugar que ele vai, tá ligado? Tipo, vou te falar, a maioria... Tem muitas pessoas que são babacas assim, tá ligado? Não é só o Vitão. Chamou o cara de babaca, mané. Não, não, eu não tô falando do Vitão, eu tô falando de pessoas que fariam algo assim, entendeu? Não que ele tenha feito, mas é a fama que pressupõe. Não, eu já conversei. Vitão, ele vai vir aí, né? Eu tô chamando de babaca, até que ele vai arrebentar a minha cara. Eu já conversei com alguns caras. Já teve o corte, meu amigo. Agora não tem mais jeito. Monarcachão, Vitão e Babaca. Mas eu já conversei com os caras e falaram que essa história aí, na real, é caô. É tudo caô. Buscaram os amigos deles lá, tá ligado? É, eu não sei qual que é a história. Eu tô falando, e eu não acho que tenha sido isso que aconteceu, mas é a percepção que o público tem, por isso que eu falo a polêmica. Pô, mas polêmico mesmo é... Nosso presidente, né? Esse é, né? E no fundo, o que o presidente faz importa, né? Porque o que o Vitão faz ou deixa de fazer na vida pessoal dele, foda-se. Não impacta a vida brasileira. O Vitão, ele vai ser descancelado, tipo, a Xuxa pediu desculpas, foi descancelada, acho, né? Porque ninguém cancela a Xuxa. Vitão e Bolsonaro. Vocês acham que o Bolsonaro vai ser cancelado? Caralho, caralho. Pegamos o Vitão, colocamos na balança junto com o Bolsonaro. E a Xuxa, tá? Acho que já tá ali orbitando. Ela tá servindo ali de parâmetro. Você cancela Bolsonaro ou não? O que que é cancelar? Olha, nossa, isso é profundo agora, hein? Por quê? Porque tem que entender o que que é. O que que é estar cancelado? Porque eu acho que isso é uma ilusão, na minha opinião. Porque o cancelamento, o que que é? Você faz uma crítica à pessoa esperando que a sociedade tome providências pra isolar essa pessoa de oportunidades que ela antes teria porque você acredita que essa pessoa não deva ter oportunidades pelo discurso que ela propaga. Por causa de um ato específico ou de uma série de atos? Ah, às vezes é um ato, às vezes é uma série de atos. Hoje em dia, a pessoa tá sendo cancelada pra falar o que pensa, né? Então, tá bem difícil a situação nesse sentido. Mas eu acho que é isso, né? É uma tentativa de um expurgo social, de você deixar a pessoa como mal vista. Mas ele só funciona se a pessoa realmente acreditar que ela fez algo de errada e se portar como se ela tivesse fadrado. Porque se ela falou, não, eu acredito nisso e bola pra frente, normalmente é bola pra frente. Só se ela perder patrocínio. Acho que isso que pode fuder o artista hoje em dia, as marcas abandonarem eles, porque fora isso. Mas aí foda-se, não, ninguém patrocina a gente. Com a cavota, com certeza. Tem essa parte, né? Que a gente pulou do começo. Verdade, porra. Ah, garota. Tchau, tchau.